Salve galera, estou aqui de volta com mais um vídeo novo pra vocês aqui do meu canal Musicalmente Eu Hoje com um pedido muito especial lá do Instagram Que foi a Clara Virginia que pediu, ela pediu a música Amor, o Litrão Do Peter Ferraz e com o menor Nico Então espero que vocês gostem, então para quem gostar, curta, comenta e compartilha E me siga lá no Instagram que está na descrição do vídeo tudo, certo galera? Me sigam lá galera, o Instagram da Clara também estará na descrição do vídeo Então sigam ela também, me sigam e vamos pro vídeo, espero que vocês gostem Eu achei que eu bebia bem, é mas estava errado Se envolver com a mulher que bebi dobrado Não aguentei o embalo, ela só vive com um copo na mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é ela não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser, agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser, e aí, qual vai ser, e aí, qual vai ser, agora tu vai ter que escolher Amor ou o litrão, ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Eu achei que eu bebia bem, é mas estava errado Se envolver com a mulher que bebi dobrado Não aguentei o embalo, ela só vive com um copo na mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é ela não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser, agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça, se decide beber Você tem duas opções, amor ou o litrão Ser feliz ao meu lado, ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou o litrão Ser feliz ao meu lado, ou viver na solidão Não, ainda não